Mas o pego é um cigarro, mas o trago de consor, minha solidão me faz sentir o que eu amo. Quando as braças que eu arrui, perdi a ser patalheira, as consequências eu sofri, eu já paguei. Nós somos a praça nesse excesso, uma grande saúde, eu já paguei, eu já paguei, eu já paguei. Lou real Sentam-se a falta Inversor A falta Lou natural Presumétimo Alificando Die Freeman A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL